Sou um cara comum, não tenho nenhuma habilidade especial. Se machucarem a minha esposa, vão pagar muito caro por isso. Qual a sua emergência? Oi, e quero informar o desaparecimento de uma pessoa, minha esposa. Lisa! Lisa! Precisamos dar um tempo. Qual é o problema? É o trabalho. Olha, eu sei que eu tenho andado muito ocupado. Eu não sei qual é o problema. Você não sabe qual é o problema? A gente sabe o que acontece quando fica insatisfeita. Já passamos por isso. Eu não sinto mais nada. Estou procurando minha esposa. Você viu uma mulher aqui? Não vi. Ela está aqui? Não, não está. Ela estava com você. Você não ia deixá-la aqui? Um segundo ela estava aqui e no outro tinha sumido. Vocês brigaram? Foi isso que aconteceu? Quem é aquele homem? Você teve um caso? Não, eu não tive um caso. E a sua mulher? Onde ela está? Sou um cara comum. Não tenho nenhuma habilidade especial. Não sou do serviço secreto nem das forças especiais. Se machucarem a minha esposa... Eu vou pagar muito caro por isso. Não sou do serviço Namen? Não sou do posición tem tempo. Eu vou pôr você. Incontdoor baixa.